Bom, e no começo desta edição nós falamos sobre a descoberta aqui em Rio Preto de um barracão usado por uma quadrilha que fraudava rótulos de bebidas. A diretora da Associação Brasileira de Combate à Falsificação chegou agora há pouco à cidade para acompanhar as investigações, então nós vamos chamar de novo a Yuri Macri, que está com ela, para saber como vai ser esse trabalho. Boa noite, Yuri, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, Klebre, mais uma vez boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso SP Record. A Rafaela, que é a diretora da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, chegou agora mesmo de um voo de São Paulo e já está aqui na DEIC de São José do Rio Preto. Rafaela, boa noite, muito obrigado. Sei que você tem muito trabalho aqui junto ao pessoal aqui da DEIC, da Polícia Civil, tanto de Novo Horizonte quanto de Rio Preto, mas vocês já estavam sabendo talvez desse trabalho feito por esse empresário, por essa quadrilha? Sim, na verdade nós estamos acompanhando, porque foi feita uma apreensão anterior em Bitinga, uns dois meses atrás, e nós estávamos, na verdade o trabalho policial veio correndo, e nós estávamos esperando o mandado de busca para apreender e fazer a operação dentro dessa semana, mas foi uma correria e aí nós viemos correndo para efetivar o flagrante. O nosso traje prejuízos, tanto para a sociedade, tanto para a saúde humana? Então, na verdade, o segmento que mais sofre com a falsificação é a bebida, são as bebidas, na verdade. No ano passado eles tiveram 78 bilhões de prejuízo por conta dessa falsificação. Nós, na verdade, também, os consumidores também são muito afetados, porque diante da má qualidade, falta de higiene, nós não sabemos os ingredientes que são ingeridos, então pode causar vários danos à saúde. Qual é o teu trabalho, então, a partir desse momento? Chegou a pouco desse voo de São Paulo, está aqui na DEIC, o que você vai fazer com o pessoal? A gente sabe que ainda vocês estão tentando quantificar o número de garrafas que está lá dentro do caminhão. Exato, ainda nós não temos consciência de quanto, de 400 a 500 engradados, né? Porém, essa quadrilha já tem algumas apreensões anteriores e, na verdade, eu entro, vou conversar, ver como que foi a operação, ver se tem rótulos que nos levam a quem, de fato, está falsificando esses rótulos, essas bebidas, quais são as bebidas que foram, que estão sendo envasadas no local de bebidas conhecidas, né? E, posteriormente, continuam a investigação, porque nós queremos chegar a quem, de fato, está falsificando, né? Bom, a China vem um pouquinho aqui para mim, porque certamente tem pessoas ligando agora, o televisor, estão chegando agora na nossa programação. Então, hoje, a gente tem essa prisão de cinco pessoas, dentre esses cinco, o empresário, o líder dessa quadrilha, e eles estavam falsificando cerveja em um galpão. Como funcionava? Comprava cerveja lá do Paraná por um valor aí de, no máximo, R$ 2,50, trazia essa carga até Rio Preto, trocava o rótulo e também a tampinha, e comercializava como se fosse uma cerveja muito conhecida, né? Cervejas conhecidas do nosso mercado. É claro que isso traz um impacto muito grande para a gente. Eu vi, a gente estava ali dentro desse galpão, e é muito perfeito esse rótulo. Tem como identificar quem produz isso? Então, na verdade, é uma investigação, né? Nós vamos atrás das gráficas que estão fornecendo esses rótulos, essas tampas, né? Porque as tampas, elas são reutilizadas, muitas vezes as garrafas são reutilizadas. Então, é algo bem complexo de chegar, mas nós estamos muito empenhados em buscar, de fato, quem está comercializando esses rótulos falsificados. Tem como fazer denúncias na associação? Sim, por favor. Acesse nosso site da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Nós recebemos denúncias tanto de consumidores quanto de produtores, né? E aí nós investigamos, posteriormente nós levamos as denúncias para a autoridade policial, que é quem tem competência para fazer isso. Nós acompanhamos as operações, então o nosso canal está aberto para qualquer denúncia. Não temos somente bebidas, temos vários outros associados que nós estamos sempre investigando falsificações. Muito obrigado pela sua participação. É válido ressaltar, Kleber, no turno em que eu acho que eu esqueci de pontuar isso, essas cinco pessoas ficam à disposição da justiça agora, passam pela audiência de custódia, mas eles... é um crime inafiançável, ou seja, não tem a fiança e eles vão pedir pela prisão preventiva desse sim. Então a gente segue acompanhando como a gente bem viu nessa entrevista agora o trabalho da Associação Brasileira de Combate à Falsificação, aqui em Rio Preto, tudo isso para coibir e fazer com que esses materiais, essas cervejas, sejam retirados mesmo de circulação e sejam retirados do mercado. Volto com você. Obrigado, Yuri, pelas suas informações. É importante realmente que permaneçam presos, até porque tudo indica que seja uma organização muito grande, um grupo muito bem organizado e é importante manter esses atrás das grades, até para que eles possam colaborar e também não atrapalhem as investigações.